Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma Tô rir mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim E eu só tô na pista pra torrar o meu fininho Eu uso óculos e flows que você bateria palma Mama no papo, moleque boldinho Vários policia prenderam meu mano na jaula Vários vampiros no camarim Luxúria, me estraga, me torna, me enlouge Luxúria, me estraga, me torna, me enlouge Scoot, baby, se é que tu gosta de Gucci, baby Vou te empurraza num black label Por aqui eles me chamam de piruleiro Tira asa, põe MD, raste Cê festejo, mas aperto o start Quem mandou começar a putaria agora Bora até arrumar o kart Pra ficar tudo legal Me conecta com o universo Só que tá que tá muito imoral Em todos os valores ao inverso Luxúria, me estraga, me torna, me enlouge Luxúria, me estraga, me torna, me enlouge Oi princesa, sei que cê gosta da malvadeza Versa de Tiflano, é azul turquesa Trinta mil dólar em cima da mesa Se ela descobre, meu corre é presa Dando perdido em Santa Teresa Faz um bagulho que é uma beleza Essa diabla, não sei se habla minha língua presa Quase dois anos viajando no Brasil e sonhando Pra aguardar no topo só te observando Chegamos, chegamos, ouvir crime Ela transa sentando, tirando o biquinho Ela gosta do Jimmy Cliff tocando Ela gosta dos chamas insoberanos Ela gosta do Billy Gring, do Tuezin e do meu flow siciliano Ela diz que sou bem repetiliano Eu vou te levar daqui esse ano Eu vim de foguete, tô só passeando Sobe fortal e fritado com o ron Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma Torrei mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim Eu só tô na pista pra torrar o meu fininho Eu uso óculos e flows que você bateria palma Oh, grama no foco, moleque boldinho Vários policia prenderam meu mano na jaula Oh, vários vampiros no camarim Júria, espanha, me torna mais safadinho Sem papo, todo tipo de futura ex Quando eu te beijei pela primeira vez Tudo que eu achava que sabia sobre a mutisfeice Muita coisa se resume em respeitar leis Não posso perdê-la por estupidez Eu que nunca acreditei em amor em primeira vista Até te ver a primeira vez Sério, juro, não tô afim nem de pensar no fim Como alguém tão boa assim se apaixonou por mim Nunca me entreguei tanto pra alguém assim Nunca tive alguém tão entregue assim pra mim É que ela paga de louca Me xinga e peixe a minha boca Existe outra como ela Mas como ela não existe outra Se vem e bronta na base Milagem, estulagem, gata Vem pegar a saudade Que tu deixou aqui em casa Minha prioridade não propriedade Nossa privacidade é estouro Sua pele bronze vale ouro O riso é sacanagem Te olho igual criança E o peito tipo como irmão O amor é cego, só que segue o coração Me deixa sem graça Toda vez que você vem Mano, quando ela passa Eu me sinto tão bem Me deixa sem graça Toda vez que ela vem Quando ela passa Eu me sinto tão bem Fala pra mim O que eu quero ouvir Que quando eu sei Não vai esquecer Do nosso romance inconsequente Do nosso amor adolescente Diz que tá aqui Mesmo quando eu ir Eu penso em você Sempre que eu sorri Nem mesmo o tempo apaga a gente Lá surgem verdade São pra sempre amor Yeah, yeah So, whatever your choices Can you feel the, can you feel the Liar in these eyes Keep me in your style Clear the fire Taking fight Running through the night Keep me safe I'm here Till they stand Keeping fire Let's ignite Look, I earned the money Don't die Don't die Don't die Me Don't die Feng You You I